A felicidade de dona Carmelita era visível. Casa nova, móveis novos, tudo aqui foi graças à boa vontade da comunidade. Carmelita mora com o irmão e o filho que são especiais, e ela sozinha cuida dos dois. Agora, ela fica tranquila, mas foram anos e anos que os três moravam numa casa sem condições de moradia. Era muito sofrimento. A casa manhava, manhava muito, o banheiro também ficava só escorrendo, esgoto, escoio. E tudo assim novinho, ela, o filho e o irmão terão uma vida mais digna. Agora está bom de tudo, cheiroso, a gente fecha, não sente frio, quase não usa coberta, o quentinho, agora é outra coisa. A comunidade ajudou e muito. A Secretaria de Desenvolvimento Social soube da situação dos três e buscou parceiros. É um estado precário mesmo, praticamente, ela estava morando no meio de um lixo. Aí eu resolvi, mas a Simone falou, Simone, vamos enfrentar essa obra? Mas nós não tínhamos nenhum tijolo. E nós começamos com o apoio do prefeito, né, do prefeito Vinícius, que ele deu todo o apoio para que a gente construísse essa casa. É carro, é alimentação para os nossos pedreiros, é transporte. Tudo que deu esse apoio foi através do prefeito Vinícius. A Secretaria pôde estar fazendo essa obra. A notícia se espalhou e não demorou muito para que a ajuda começasse a chegar. Aqui não tem nenhum tijolo que é comprado. Tudo foi doação. A comunidade, toda a comunidade já está aí. Eu quero agradecer imensamente a cada um, que não tem nem como eu citar nomes aqui, mas eu quero agradecer a cada um que pode ter certeza que a sua doação veio para essa obra. Nós empregamos tudo aqui e conseguimos concluir a obra. Tem o pastor Silis Neu, que ele tem uma turma lá da clínica dele. Foi eles que foram os trabalhadores aqui, eles que construíram a casa. E o da pastoral, sou Demival, também, que fizeram mutirão no começo. Emprestou material de construção e nós conseguimos concluir essa obra. Depois veio as doações de móveis, cama, geladeira. Tudo que tem aqui dentro da casa foi doação. E o resultado dessa ação é a casa nova da dona Carmelita. Oito meses de campanha, até que fosse entregue oficialmente. E as doações não param de chegar. Agradecemos também muito ao pastor Silis Neu, que nos apoiou muito, deixando com que eles viessem nos ajudar. O pastor também tinha dia que vinha trabalhar com eles. Agradecemos a pastoral da moradia, em nome do seu Demival, que estava à frente da pastoral. Fizemos junto com eles um mutirão aqui no sábado. E a gente adiantou bastante a obra. Agradecemos a cada pessoa que confiou na gente, na credibilidade da gente, para estar doando, não só empresários, como também pessoas voluntárias mesmo. Um ligava e falava, vem buscar um saco de cimento, dois sacos de cimento. Vem buscar uma pia, vem buscar um bacião, vem buscar uma torneira. Isso foi inúmeras pessoas que nos ligavam e confiou na gente para a gente estar buscando. E concretizamos a obra da dona Carmelita, essa casa tão bonita, a qual ela está recebendo hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti